O nível de consciência é a nossa habilidade de lidar com nós mesmos, de lidar com os nossos medos, de lidar com os nossos traumas, né? A cereja do bolo da existência é exatamente você aprender como se libertar do sofrimento. Então, elevar o nível de consciência é você ter a habilidade de ativar a inteligência que existe dentro de você, de se curar. Porque nós já nascemos com o projeto de cura. É por isso que nós estamos chamando esse projeto de projeto de autocura. Ou seja, nós já nascemos com a inteligência. Nossas células são inteligentes. Nossas células são inteligentes. Elas nasceram, as células embrionárias já trazem as células-tronco. Células-tronco são células que se transformam em qualquer célula e podem curar você de qualquer coisa. Você precisa apenas se comunicar com elas. É isso que nós estamos buscando proporcionar a vocês. Trazer um nível de consciência onde você possa aprender a lidar com a sua dor. Porque a dor, tem uma frase budista que eu gosto muito que diz, A dor é inevitável, mas o sofrimento é emocional. Ou seja, nós estamos aprendendo, todos nós, nós vamos tropeçar, você vai cair, vai levantar, você pode se acidentar, você pode ter... Ou seja, a dor faz parte do processo de crescimento evolutivo. A grande questão é, nós não estamos paramentados para lidar com a dor. Nós estamos perpetuando a dor na nossa vida.